Olá, vamos lá seguir com trabalho e potência mecânica. Vamos agora tentar falar algo sobre potência. Até então a gente vinha falando sobre trabalho, trabalho. Então nessa você já vai ver que a gente vai introduzir já algumas questões envolvendo potência mecânica. Tá bom? Preste atenção aí. Você liga lá na nossa telinha. Numa oficina, um sistema de quatro polias combinadas é usado para levantar pesos. Determine em centenas de joules o trabalho necessário para levantar um bloco de 40 kg de uma altura de 2 m. Se o bloco é esse daqui, você vai aplicar uma força aqui. Pela enésima vez, eu esqueci de selecionar. Se eu dei 40 aulas já, as 40 aulas eu esqueci de fazer isso. Então terá uma força F aqui. Beleza. Bom, o que você precisa saber é que essa força F aqui, que passa por esse fio, se você olha, você tem um, dois, três, quatro trações suspendendo esse bloco. Tá? São quatro traçõezinhas suspendendo esse bloco, porque você tem quatro fios. Se eu pegar aqui para ver, quatro fios, quatro F, você tem F, T, 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 que eu estou escrevendo F, e T. E aqui o peso. Então se eu for analisar o peso em si, eu tenho um peso para baixo, sendo suspenso por uma força 4F, que é a força de tração. Então, isso faz com que essa minha força F seja um quarto do peso. Beleza? Mas para esse corpo subir dois metros, eu não posso puxar somente dois metros de corda. Tá? Porque tem quatro pedaços dessa corda. Quando esse corpo aqui sobe dois metros, são dois metros em cada uma dessa corda. Em cada uma dessas cordas aí. Tá? Então, na verdade, eu preciso puxar oito metros aí. Tá? Porque aí fica dois em cada uma dessas partezinhas. É mais ou menos, analisando só uma poliazinha, só uma delas, caso só existisse esses dois fios aqui, para esse corpo subir um metro, quando esse corpo sobe um metro, é um metro de fio de um lado e um metro de fio do outro lado. Então, na verdade, quem puxou, puxou dois metros de fio. Tá bom? Porque essa polia aqui, ela engancha aqui assim, e vai para um outro local. Então, esse cara puxou dois metros, que deu um metro aqui e um metro aqui. Tranquilo? Então, nós estamos puxando quatro, é oito metros de fio. Com a força peso sobre quatro, o peso do corpo é quatrocentos, dá uma força de cem newtons. Tá? Então, na verdade, a gente tem o trabalho, vai ser F vezes D. F é cem newtons, vezes oito metros. Dá oitocentos joules, ou oitocentos, oito centenas de joules. Trabalho de F. Opa, trabalho de F. Beleza? Então, oito centenas de joules. Tranquilo, né? Beleza? Então, vamos embora. Próxima questão. Não. Questão dois. Pronto. Essa a gente começa a falar um pouquinho já de potência. Um elevador de massa 200 kg tem capacidade máxima para seis pessoas, cada uma com massa 70 kg. Então é 420 kg. Como forma de economizar energia, há um contrapeso de massa 220 kg. Calcule a potência mínima que o motor deve desenvolver para fazer com que o elevador possa subir com carga máxima e velocidade constante de meio metro por segundo. Então, duas coisas precisam ser consideradas. Primeiro você olhar aqui, que a força de tração é quem leva esse elevador para cima. Vou colocar aqui. Peso total. Tá bom? E que essa tração... Beleza? Tá aqui. Aqui você tem o contrapeso. Peso do contrapeso. Beleza? É... E a força que esse motor faz também. Porque esse motor está suspendendo esse bloco aqui assim. Tranquilo? É... Como é que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui. Ou aqui assim. A força do motor. Enfim. Chamar de Fzinho. Força do motor. Então essa força do motor está puxando esse sistema... Não, ficou errado aqui. Imagine que não existisse esse contrapeso. Esse motor é quem teria que puxar esse elevador sozinho. Concorda? Mas não é o que está ocorrendo. Você tem aqui uma força de tração... Tá? Que está suspendendo. Que é exatamente isso daí, ó. Vê. Analisando o elevador... Você tem tração... Igual ao peso do elevador. Porque ele está subindo com a velocidade constante. Beleza? Tranquilo, né? Então essa tração... Que é... Que... Que... Tem a ver com esse peso do motor... Tá? Do... Da... Da... Tem a ver com a força do motor. Desculpa. Ela é igual... Ela é igual ao peso do elevador. Beleza. Se não tivesse esse contrapeso... O motor teria que trabalhar sozinho, velho. Tá? Elevador no peso total. Desculpa. Peso total. Sendo que existe ainda isso daí. Tá? Então esse contrapeso... Ele... 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 Ele diminui o peso total desse elevador. Tranquilo? Ele diminui o peso total. Se... Se... Na verdade você quiser... Pensar direitinho aqui... Esse contrapeso... Ele está atuando aqui em cima. Não sei se... Se tu... Consegue perceber... Isso daí. Tá? Que esse que ele alivia... Na verdade... Essa tração... É... Por existir o contrapeso... Essa força do motor... Vai ser o peso total... Menos o peso desse contrapeso. Se não existisse o contrapeso... Seria o peso total só. Mas é o peso total... Menos o peso do contrapeso. Que essa forcinha que o motor faz aqui... Que é a tração... Tá? Ela... 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 Ela está sendo... Impulsionada por esse contrapeso. Ajudada por esse contrapeso. Tranquilo? Se não existisse o contrapeso... O elevador teria que ser suspenso sozinho pelo motor. Que não é o caso. Não é isso que vai ocorrer. Então... É... Na verdade... Na verdade... A gente vai ter... Tração... Peso total... Menos o peso do contrapeso. O peso total é o peso do elevador. Mais o peso das pessoas. Que vai dar 200 kg. Mais 4.200 vezes G. Vezes 10. Menos o peso do contrapeso. Que é 220 vezes 10. Então eu tenho 4.400... Opa. Beleza. Eita. Errei aqui. Tá errado. Isso aqui que tá errado. É 420. Peso das pessoas. São 6 pessoas. Não são 60. 6. 420. Então aqui vai dar pra gente... 620. 6.200. Menos 2.200. O que vai me dar uma tração... Que é a força no motor de 4.000 N. Essa é a força. Tá? Ele pede a potência. Como ele vai subir com a velocidade constante... Então a potência... A potência... É a força... Vezes a velocidade. Força de tração vezes a velocidade. A tração é 4.000 N. E eu confesso que não lembro da velocidade. E a velocidade é meio metro por segundo. Então isso aqui dá 2.000 W. Que é a mesma coisa de dizer que é uma potência de 2.000 W. Espero que realmente você tenha entendido essa historinha da... Peso menos o contrapeso. Pra aliviar. Rapaz, eu acho que ele foi muito claro, né? Eu acho que ele foi muito claro. Como forma... Claro. Como forma de economizar a energia, há um contrapeso. Tá? Então esse motor e a força que ele exerce, que é a tração... É ajudada por esse contrapeso. Esse contrapeso, ele alivia o peso total. Beleza? Então, terceira questão. Uma usina hidroelétrica de 90 MW... 90 vezes 10 a 6 W... Produz energia elétrica por meio de uma turbina acionada pela água... Que cai de uma cachoeira... Cuja altura... É de 100 metros. Isso aí o senhor senta ali. Supondo que não há pedras, calcule o volume de água em metros cúbicos por segundo. Tá? Em metros cúbicos, né? Que passa pela turbina a cada segundo. Então, na verdade, o que ele está pedindo aí é a vazão. Então temos potência... Trabalho pelo tempo. Trabalho de que força? Força peso. Tá? Força gravitacional. MGH. Pelo tempo. Potência. Massa é a densidade vezes o volume, vezes G, vezes H, dividido pelo tempo. Tranquilo? E ele pede exatamente o volume de água por segundo. Então ele está pedindo a vazão. Então a potência vai ser a densidade, vezes a vazão, que é Z, que é o que ele pede, vezes G, vezes H. Eu isolei V sobre o tempo, volume sobre o tempo, que é a minha vazão. Que é exatamente isso que ele pede. Então a minha potência é de 90 MW. 90 vezes 10 a sexto W. A densidade da água ele dava, 1 vezes 10 a terceira. A vazão ele pede, a gravidade é 10 e a altura da queda, 100 metros. Então eu tenho aqui 10 ao mil, 10 ao cubo, 10 a sexta. A gente corta aqui, 10 a sexta com 10 a sexta aqui. Então a minha vazão vai ser de 90 metros cúbicos por segundo, tudo no sistema internacional. Ele pede o volume por segundo, então ele está pedindo mais uma vez, reforçando a vazão. Beleza? Tranquilão, né? Poção é questão de potência hídrica, né? DGH é potência hídrica. Tranquilo. Simbora. Quarta e última questão da nossa aulinha. Diz o seguinte. O trabalho realizado para levantar uma caixa até uma altura h, arrastando-a, h, caixa, arrastando-a sobre um plano inclinado com coeficiente de atrito mi 1 e inclinação de 30 graus relativo à horizontal, é o mesmo se usarmos outro plano com coeficiente mi 2 e inclinação 45 graus. Então são duas situações de trabalho aí. Uma com ângulo de 45 graus, e o outro com ângulo, distanciazinha d aí, tá? Ficou horrível, né? Ficou horrível. H aqui, distanciazinha d aqui, agora ficou melhor. E o bloco eu vou colocá-lo aqui. Calcule o quadrado da razão entre os coeficientes de atrito mi 2 sobre mi 1. Então eu tenho aqui uma força, que é a força F. Duas forças para baixo. Que duas forças são essas aqui? Bora lá. Aqui é o trabalho da força para arrastar. Aqui eu tenho para baixo P vezes o seno do ângulo em questão. Aqui eu tenho a força de atrito. Aqui eu tenho P vezes o cosseno do ângulo. E aqui eu tenho a força normal. Beleza? Ele está dizendo que os dois trabalhos são iguais. Que o trabalho de F na primeira situação é igual ao trabalho de F na segunda situação. Só faltou ele afirmar aí que era em plano, que era em movimento uniforme. Porque sendo acelerado, ficaria impossível para resolver essa questão. Então vamos acrescentar a ideia de que faltou ele dizer que era em movimento uniforme. E aí o trabalho de F seria igual ao trabalho de P seno mais o trabalho do atrito. Porque a variação da energia cinética é zero. Na primeira situação e na segunda situação, os dois trabalhos são iguais. Tranquilo? Beleza, né? Sendo que um ângulo é 30 e o outro ângulo é de 45 graus. Então vamos lá. Já está tudo na tua telinha. Então bora lá. O trabalho 1 igual ao trabalho 2. O trabalho 1, ângulo de 30 graus, vai ser o trabalho do P seno mais o atrito, vezes a distância 1, é igual ao 2, que é o P seno de 45, mais a força de atrito, vezes D2. Beleza. Cada uma dessas distâncias, não sei se lembra, mas nós colocamos uma figurinha e uma distânciazinha aqui tem H. Então cada uma dessas distânciazinhas aqui, eu posso dizer que é H sobre o seno do ângulo. H sobre D é igual ao seno de cada um desses ângulos. Então D é H sobre o seno desses ângulos. Tranquilo, né? Então, no lugar de D1 entrou H sobre o seno de 30, no lugar de D2 H sobre o seno de 45 aqui. P seno mais força de atrito. Então peso, M vezes G, seno de 30, 1 meio, M1 vezes P, cosseno de 30, porque força de atrito é M vezes a normal e a normal é P, cosseno. Então, multipliquei e fiz, como eu corto aqui H com H, eu passei o seno de 30 multiplicando esse lado e o seno de 45 multiplicando a outra equação. Estão aqui. E aí efetuaremos algumas operações. M vezes G, M e Mg, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45. Do outro lado, idêntico. Vamos cancelar aqui Mg de um lado, Mg, Mg e Mg. Ficaremos com, e o 2 também, tudo está sobre 2, então eu cancelei todos os 2 aqui. Multipliquei raiz de 2 vezes 1, deu raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2 também. Certo? Raiz de 2 com raiz de 2, a gente corta, ficou Mg raiz de 6, igual a Mg2, Mg1 raiz de 6, Mg2 raiz de 2, Mg2 sobre Mg1 raiz de 6, sobre raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz de 6 sobre 2. Elevando ao quadrado, que foi isso que ele pediu, dá raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, dá exatamente 3, que é o nosso gabarito da questão. Tá bom? Beleza? Muito boa a questão com essa ressalva, então volta aqui, com essa ressalvazinha do movimento uniforme, ele tinha que ter afirmado, senão ficaria impossível, porque ficaríamos com mais um incógnita, que seria a aceleração, seria impossível de ser resolvida essa questão. Mas só um detalhezinho, eu acho que o aluno também na hora ia ver que não dava para resolver dessa forma, iria acabar fazendo de movimento uniforme. Tá bom? Então até a próxima aula sobre trabalho e potência mecânica. Tchau, tchau, um abraço.